Essa é a TV Cultura Alternativa e o meu nome é Anand Hal. Eu sou o editor da TV Cultura Alternativa. Nós não paramos de trabalhar. Segunda, terça e quarta, nós temos as nossas entrevistas, que são... nós temos a curadoria feita pela Tati Reis. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 6198-202-7100. E na quinta-feira nós temos o nosso sarau, que é organizado por mim, pela Cássia Carini. Na TV Cultura Alternativa, a gente abre espaço para você, a gente quer você que não é fonte dos grandes veículos de comunicação falando aqui Ah, mas eu não sou famoso. Ah, mas eu nunca falei ao vivo. É aqui, o seu canal é aqui. Você vai divulgar seus empreendimentos, sua história de vida, suas atividades culturais. Enfim, você tem que vir para a TV Cultura Alternativa. Bom, nós temos os programas... Podemos abrir novos programas? Faça sugestões. Mais um é o Cultura Alternativa Livros, onde você envia seu livro e a gente abre ao vivo, ao vivo, numa transmissão ao vivo. Não só para a TV, mas como duas plataformas. A nossa página pública no Facebook, que é Portal Cultura Alternativa, como também a página privada, Anand Hawa do Zumili. É só botar Anand Hawa, meu nome, que é um nome fácil, né? Anand Hawa do Zumili. Tá certo? Então, é esse programa Cultura Alternativa Livros. Você manda seu livro, a gente abre ao vivo, lê a orelha, lê o prefácio, lê algo sobre você e não esqueça, quando enviar, coloque também onde nós podemos comprar o seu trabalho. Nós temos também, divulgando o seu Instagram, ou seja, você jovem, você que atua no Instagram, você idoso, como eu, o gatoso, gato charmoso, gato gostoso, gato sensual, Anand Hawa, tá certo? Você que atua no Instagram. Não se esqueça, nós queremos divulgar seu Instagram, ver suas fotos, tudo na tela da TV, como também seus textos, contos, crônicas, enfim. A área que você atuar, se você for um empreendedor, vamos difundir o seu empreendimento. E nós temos, finalmente, como já dito no início desta gravação, nós temos o nosso programa de entrevistas, que são os Diálogos Noturnos. Diálogos Noturnos, todos os dias, todos os dias não, porque eu fiquei muito cansado. Segunda, terça, quarta, 21 horas, com a ajuda da Tati Reis. E na quinta-feira, você que é poeta, você que é contista, você que é cronista, romancista, nós temos o nosso sarau, onde você tem dois minutos para se apresentar intercaladamente. São seis escritores ou artistas de diversas áreas. Depois você tem mais quatro minutos para sua arte. Não é para falação, dizer que eu sou isso, eu sou... Não, sua arte, seu poema e mais quatro minutos até completarmos uma hora, tudo cronometrado por mim. Essa é a TV Cultura Alternativa, a TV número um no Google. Digite Cultura Alternativa no Google. Ou, nosso portal de notícias, você vai ver que somos número um. E digite TV Cultura Alternativa no Google. Somos número um. Meu nome é Anand Rao, como já dito. E eu sou editor da TV e do portal de notícias Cultura Alternativa, direto na nossa redação. Fique conosco, esteja conosco, faça sugestões de pauta. Nossa TV é sua. Sem você, não somos ninguém.